Estamos de volta e você que tem do outro lado quer uma super dica para economizar? Então a minha dica para você é o Economiza Manaus. Não é um site de compra coletivo, é desconto de verdade mesmo. Quer saber como é que funciona? Olha aí. O Economiza Manaus traz uma oportunidade em forma de desconto para quem quer tirar a primeira habilitação e poder dirigir carro e moto economizando. A autoescola Cofialto na Cidade Nova está com desconto incrível para a formação de condutores nas categorias A e B. Mas você sabe, isso só no economizamanaus.com.br. Na categoria B o curso inclui também aulas no simulador de R$ 1.450 por R$ 1.300. Na categoria A o condutor pilota veículos de duas ou três rodas de R$ 900 por R$ 700. Mas esses preços você já sabe, só no economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Viu aí a dica do Economiza Manaus com a Thaís Magalhães? Um grande beijo, viu Thaís? Agora a gente segue falando também de economia. Já imaginou você, sem precisar ir para todos os lugares, achar o produto que você quer com o menor preço? Quem está aqui hoje para conversar sobre isso conosco é o Rodrigo Albuquerque. Ele que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação lá da Cefaz. E que vai trazer para a gente, vai apresentar para a gente um super aplicativo que é o Busca Preço, né Rodrigo? Isso. A gente lançou no início do mês de setembro a ferramenta chamada Busca Preço Amazonas. É uma ferramenta baseada nas informações das notas fiscais de consumidor eletrônico. E essa ferramenta possibilita que o consumidor amazonense faça uma pesquisa dos preços que estão sendo praticados no comércio do Amazonas nesse instante. Porque ela é baseada nos cupons fiscais, nas notas fiscais eletrônicas de consumidor que são emitidas quando qualquer consumidor faz uma compra no comércio do Amazonas. Gente, que massa isso, né? Ou seja, a partir do momento que começou aquele boom, nota fiscal sempre foi obrigatória. Antes de mais nada, deixa eu dizer para você isso. Porque a não emissão da nota fiscal é sonegação de imposto. Só que veio uma legislação que obrigou praticamente a todo mundo a perguntar, CPF na nota? Sabe quando você vai lá ao mercado, vai lá no posto de gasolina, que alguém diz, você quer CPF na nota? Isso é uma legislação, é uma lei que obriga a pessoa a fazer essa pergunta e consequentemente emitir a nota fiscal para você. E a partir dessas informações escolhidas e de todos os CPFs que já foram registrados nas notas fiscais, vocês agora podem transformar tudo isso em informação em prol do consumidor, Rodrigo. É, exatamente. Existe uma pequena diferença aí, né? A gente tem a nota fiscal de consumidor eletrônica que é o documento eletrônico que é emitido sempre que uma venda é feita no comércio do estado do Amazonas. Essa informação, ela chega nas bases de dados da secretaria sempre que uma venda é concretizada e que um cupom fiscal eletrônico é emitido. A campanha da nota fiscal amazonense, ela veio para engajar a população a pedir o CPF na nota e como benefício do CPF na nota, você concorre a prêmios dos sorteios mensais e diários que são realizados pela secretaria de fazenda. Essas informações que vocês obtêm, então, são de todas as notas fiscais, não só aquelas que estão com o CPF na nota. Exatamente. Então, a base de dados do Busca Preço Amazonas, ela não necessariamente é a base de dados daquelas notas em que o contribuinte pediu o CPF na nota. Ela é composta de todas as notas fiscais de consumidor eletrônica emitidas no comércio do Amazonas nos últimos sete dias, para dar um poder maior a essa consulta. Então, o aplicativo vai ser atualizado a cada semana? Seria isso? Na verdade, ele é atualizado todos os dias com a informação, você encontra informações lá de vendas realizadas no comércio do Amazonas na última hora. E quando a gente atinge oito dias, a gente descarta o oitavo que ficou para trás, em função de já ser um preço velho, digamos assim. Como a iniciativa, ela é para que você vá até o comércio e você consiga localizar aquele preço, a gente precisa trabalhar com preços recentes. Então, tem que trazer o tempo todo as informações atualizadas, até porque, não porque os preços vão ficar o tempo todo aumentando, mas porque alguns lugares oferecem promoções, né? Eles trazem aí grandes balanços e essas informações, elas precisam estar atualizadas. Agora, eu vou testar o site. Posso testar? Pode testar. Para o diretor da tecnologia estar aqui, se der algum problema aí, Ingrid, chama que a gente tem que resolver aqui, viu? Além do Samuel, claro, que a gente tem que dar os méritos do nosso gerente de TI daqui da TV, o Rodrigo também vai resolver. Eu vou pedir, por favor, para a Ingrid colocar na tela o site. Esse é o site, né? Exatamente. Aí, como é que funciona? A gente digita o produto ou o serviço que a gente quer? Inicialmente, é interessante você fazer aquela validação do CAPTCHA, né? Que é aquele, não sou o robô ali embaixo. Aquilo ali é feito para evitar que pessoas construam aplicações que fiquem fazendo consultas repetitivas ao site. Que ficam fazendo consultas repetitivas. Um hacker, uma espécie de hacker. É para atrapalhar o sistema. Isso. Então você digita ali o texto do produto que quer pesquisar. Ela digitou arroz. Quem está em casa agora, a gente está vendo aqui no nosso retorno, a Ingrid Formosa, que é a nossa produtora, digitou ali arroz. Ela nem devia digitar arroz porque ela não pode comer carboidrato, porque ela vive de dieta. Mas vamos lá, vamos ignorar isso. Olha aí o arroz. Bom, vamos lá. O arroz, a forma como ela fez a pesquisa, é interessante ter essa apresentação porque ela é bem didática. A forma como ela fez a pesquisa, ela vai trazer qualquer coisa que tenha o texto arroz na sua descrição. Então, se ela quer procurar aquele arroz do supermercado, o quilograma, eu recomendaria colocar lá em cima da descrição arroz espaço KG, de quilograma. E aí a gente vai direcionar a nossa pesquisa para aquilo que de fato a gente está procurando. Agora, o que significa aquele símbolo ali que parece que é uma chamazinha, eu não estou conseguindo definir? Isso, eu vou aproveitar. É o mais barato ou é o mais caro? Não. Esse símbolo, ele indica um preço praticado no comércio do Amazonas a menos de seis horas. Quentinho. Quentinho. É a informação mais recente. Recentemente uma pessoa usou um termo que eu achei interessante. É o que há de mais moderno. É o que há de mais moderno. Rodrigo, deixa eu te dizer uma coisa. Esse termo não é recente, esse termo já é antigo. É o que há de mais moderno, mostre-reve, essas coisas. É igual tu dizer que assistiu Caverna do Dragão. Entendi. Ninguém vai dizer isso. Ninguém nunca viu, não. A gente é da época do Pokémon para cá, tá? Entendi. É mais ou menos assim. Tá. Então ali, a gente tem abaixo de cada preço, a gente tem a quantidade de horas e minutos em que ele foi praticado no comércio. Quando eu acho um preço com aquele símbolo da chama, ele foi praticado a menos de seis horas. Então é uma indicação de que eu tenho maior chance de chegar até o estabelecimento comercial e localizar aquele produto ainda àquele preço e ainda no estoque do estabelecimento. Então sábado é o dia de fazer a feira. Sábado é o dia de fazer a feira. Peraí que agora eu vou virar aqui, que essa coisa aqui tá... Sábado é o dia de fazer a feira. Aí eu vou cedinho, vou acordar cedo, que sou dona de casa e vou acessar o site ou o aplicativo. Porque o site você tem essa possibilidade de trabalhar ali com todas essas informações, mas também tem a versão de aplicativo para os telefones móveis. É isso ou não? E explico já já isso aí. Ah, já vai explicar. Então vamos lá. Estamos no computador ainda. Isso. Nós estamos no site. Aí eu vou lá com a minha lista de compras. Correto. Eu vou acessar e vou verificar onde é que tem os preços mais em conta. Isso. Significa que eu vou sair de toda a cidade, rodando de um lado para o outro? Não. Mas eu vou pelo menos pesquisar onde tem mais produtos perto da minha casa. Isso. Correto. E aí você vai conseguir direcionar por uma média de melhores preços, você vai conseguir direcionar a sua ida àquele estabelecimento que tem os melhores preços para a sua cesta de produtos. O melhor grupo de preços, digamos assim. Exatamente. De preços menores para você poder economizar. Exatamente. Ah, o diretor está me perguntando aqui, que deve ser a dúvida que está vindo aí do WhatsApp, por que que uns têm código de barras e outros não têm? Não sei se isso é código de barras, esses pauzinhos ali no canto? Isso, é sim. No canto inferior esquerdo ali de cada produto, nós temos um indicador de código de barras e nós temos aquele simbolizinho vermelho do lado direito. Parece uma setinha. Esse simbolizinho vermelho ao lado direito, ele vai abrir uma listagem dos estabelecimentos comerciais que praticam aquele preço e que são daquele mesmo grupo comercial. Então se você tem um supermercado, a gente vai exibir aí o preço de uma das lojas, o preço mais recente das lojas daquele supermercado. E clicando naquele símbolo, você vai ter uma lista dos estabelecimentos daquele grupo, que seriam em tese o mesmo supermercado. E que em tese deveria ter o mesmo preço. Mas não tem. Já vimos pela ferramenta que é comum, é muito comum a prática de um preço numa loja de um mesmo estabelecimento aqui na Avenida Paraíba e outro preço na Cidade Nova, por exemplo. E na Paraíba é mais caro? Provavelmente você vai encontrar um preço mais caro na Avenida Paraíba. Isso não pode, gente. Não é porque a pessoa mora ali perto que vai pagar mais caro no produto. Não é que não pode? É verdade. Não pode, isso não pode. Dentro do mesmo estado, da mesma capital, não pode. Mas tá bom. E o código de barras? O código de barras, vocês viram que a busca inicial pelo produto, ela é uma busca textual. Então a pessoa digitou arroz e vieram uma série de produtos que não eram exatamente o que ela procurava. Quando ela colocou arroz quilograma, ela já foi direcionada para uma lista de produtos mais focada naquilo que ela busca. Restringe a pesquisa, né? Restringiu. Aí, uma vez que você localiza os arroz quilograma, de repente você tá buscando por uma marca específica. E o código de barras é uma codificação de produto que identifica, inclusive, a marca do produto. Então, se você clica naquele código de barras, a ferramenta vai fazer um filtro somente por produtos que possuem exatamente aquele código. E aí você deixa de misturar o arroz tio João com o arroz Dona Benta ou seja lá o que for. E aí ele vai filtrar só por produtos exatamente iguais. E aí você vai ter uma comparação de preço mais direta, inclusive, pela questão da marca. Dentro do seu perfil de consumidor. Exatamente. Ali é criado um perfil de consumidor. Então, por exemplo, eu não como arroz, mas eu adoro macarrão. Na casa do meu marido come arroz. Isso é muito mais provável que eu compre mais macarrão do que arroz lá pra casa. Né, amor? Por isso que às vezes não tem arroz lá em casa, entendeu? É, só tem macarrão. Então, o que que acontece? A pessoa vai filtrar de acordo com o seu perfil. Correto. E o aplicativo e o site. O aplicativo você vai aplicar, né? Mas o site, ele... Porque hoje em dia a gente já vê que tem aquela... Um site inteligente, ele mesmo já começa a afinar essa pesquisa. Tem essa possibilidade? Não, a gente... Isso é funcionalidade que a gente deve lançar em breve, aí mesmo nessa ferramenta, através de ferramenta web, né? Serviços a gente encontra aí também? Não porque é do município, né? É isso, são notas do município. Rapidinho, diretor, o aplicativo. O que foi que aconteceu com o aplicativo? Vamos lá. O aplicativo, nós fizemos a apresentação dessa ferramenta ao governador Dalvi Almeida, no último dia de agosto, né? Para fazer o lançamento já no dia 1º de setembro. Já naquela apresentação, o próprio governador e a sua assessoria demandou por um aplicativo de celular. Mas o que nós tínhamos pronto era a ferramenta web. Então fizemos o lançamento inicial da ferramenta web, com já a promessa ao governador e a sua equipe de que lançaremos um aplicativo para celular. Tu jura? Vai me prometer também, hein? Além de prometer para o governador e a equipe, está prometendo para mim, que sou dona de casa. A demanda por um aplicativo é muito grande. A gente não vai conseguir fugir dessa demanda. É, de fato, uma intenção da Secretaria de Fazenda lançar numa versão de aplicativo. A gente já tem conversas com a PRODAM, Companhia de Processamento de Dados do Estado, para ver em qual aplicativo a gente deve encaixar essa solução. Porque o governador Dalvi Almeida lançou o Amazonas na Palma da Mão, um aplicativo que concentra serviços para o cidadão amazonense. Eventualmente, dependendo da estratégia da própria Secretaria de Fazenda, já vai ser interessante que o busca preço vá para dentro desse mesmo aplicativo. Mas isso tudo ainda está em fase de definição e, fatalmente, o busca preço vai ser aplicativo para celular. A gente só não sabe exatamente como ainda. Tá ok, Rodrigo. Muito obrigada por ter vindo esclarecer essas dúvidas. Obrigado a vocês. Eu agradeço a oportunidade. Sabe que é um perigo de conversar sobre mercado, supermercado, com uma dona de casa, né? Porque, apesar de ninguém acreditar, eu sou dona de casa, sim, e eu preciso escolher qual é o tipo de queijo que eu compro misto do meu marido. Porque ele só come misto, né? Então, mas tem vários tipos de pães e vários tipos de queijos também, né? Obrigada, viu, Rodrigo. Obrigado a vocês. Você que tem do outro lado, olha, a gente está acompanhando, a gente ficou durante toda a entrevista com o Rodrigo com o endereço eletrônico aqui do site para você poder acessar. Vai logo testando e já se prepara, já se prepara para as compras do fim da semana. Ou então, todos os dias, porque lá em casa eu compro todo dia, porque no fim de semana a gente fica desmaiada de trabalhar, a gente fica adormecida e não consegue comprar. Bruno, você faz compras para a sua casa? Olha só, Márcia, eu não faço não, mas a mamãe, minha mãezinha linda, Sara, vejo mãe, todo começo do mês, pega o avancazão lá e passa, né? É a minha contribuição, rapaz. Olha só, são 11 horas e 45 minutos. Hoje é o dia nacional de luta contra a violência à mulher. Em prol disso, a Delegacia da Mulher, em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas, realiza a ação de serviços gratuitos voltados à família e aos direitos do consumidor. Os serviços começaram na semana passada na Delegacia da Mulher e vai se estender durante toda a semana. Quem está lá é o repórter Juscelio Paiva, ao vivo, e vai trazer para a gente os detalhes. Juscelio. Olha, Bruno, é isso mesmo, a luta é de todos nós, né? É isso mesmo. Só para se ter uma ideia, em números, só aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na zona centro-sul da capital, no ano passado foram 10 mil boletins de ocorrência registrados, todos de violência contra mulheres aqui da capital. E esse ano já ultrapassa aí a marca dos 8 mil boletins de ocorrência. Agora imagina só, na única Delegacia Especializada nessa área da cidade, porque também tem outra Delegacia da Mulher anexo, e também os distritos integrados de polícia. Quantos boletins de ocorrência não foram registrados, né? E os outros que as mulheres, por medo ainda, deixam de registrar contra os seus agressores. Muitas vezes o marido, o namorado ali, e é justamente isso que a Delegada Andréa Nascimento, que é a titular aqui da Delegacia da Mulher, vai comentar. Delegada, hoje é esse dia de luta contra os crimes cometidos contra as mulheres. Mas há de se dizer que esses números que nós mostramos, hoje já é considerado uma vitória, porque as mulheres estão denunciando mais os seus agressores. Perfeitamente. Hoje é um dia dedicado à causa da violência contra a mulher, mas é um dia em que nós precisamos também divulgar a intensificação do trabalho no combate a esse tipo de violência, tão cruel e tão covarde, né? Que é contra a mulher e muitas vezes acontece dentro do seio familiar. Então, esses números, eles também nos demonstram dados positivos. Uma vez que nós percebemos que hoje as mulheres, elas têm conhecimento da lei, têm conhecimento dos seus direitos, elas se sentem mais empoderadas e por isso elas vêm denunciar os seus agressores, não precisando mais vivenciar por tanto tempo aquele ciclo de violência doméstica. Há uns anos atrás, as mulheres, elas chegavam a esperar 5, 10 anos para fazer a primeira denúncia. Hoje as mulheres sabem que elas não precisam ser agredidas fisicamente de fato para ter o direito de denunciar. Elas sabem que através de uma injura, de uma ofensa verbal, de ameaças, elas já têm o direito de vir até a delegacia e denunciar o seu agressor. Agora, delegada, também tem, a senhora citou, mas tem as redes de proteção. E hoje tem aquele botão que foi lançado, o botão do pânico que ampara as mulheres, né? E tem também a questão da rede de proteção. Então, as mulheres têm realmente que perder esse medo de denunciar os seus agressores. A lei, ela já traz um procedimento especializado, diferenciado, para os casos de violência doméstica e familiar. E nós percebemos, com o passar do tempo, a necessidade de novos instrumentos, novos mecanismos de proteção. O botão do pânico, ele vem através do portal da mulher amazonense e ele é concedido em sede de delegacia. Então, a mulher chega à delegacia, está correndo um risco à sua vida, à sua integridade física, na própria delegacia nós já podemos conceder essa proteção à mulher efetiva que já sai da delegacia, que num caso em que o autor venha se aproximar, venha a cometer um novo crime contra ela, ela aciona o botão e vai ter um atendimento diferenciado no 190. Certo. Muito obrigado, delegada. Agora, Bruno, hoje é o dia nacional, né? Dessa luta aí de combate aos crimes contra a mulher. Mas aqui na delegacia especializada em crimes contra a mulher, tem esse ônibus aqui, que é da Justiça Itinerante. Foi uma parceria da Delegacia da Mulher com o Tribunal de Justiça do Amazonas, que oferece serviços gratuitos para a população, principalmente para as mulheres. Delegada, quais são esses serviços que são oferecidos para as mulheres aqui na capital? A princípio, os principais destinados às vítimas de violência que procuram a delegacia são as questões de guarda, pensão alimentícia, reconhecimento e dissolução de união estável, investigação de paternidade, mas ele não é um atendimento específico para a mulher, tá? É para toda a população e também eles resolvem questões de direito do consumidor, também resolvem cobranças de dívida e dentre outros serviços que estão sendo oferecidos. Agora, Bruno, para finalizar, o ônibus vai permanecer aqui na Delegacia da Mulher na Zona Centro-Sul até amanhã. Depois disso, ele vai seguir a partir da segunda-feira que vem lá para a Zona Norte. Ele vai se posicionar na Delegacia da Mulher Anexo, que fica no Cidade de Deus. Já vai ser atender os moradores daquela área, não só da Zona Norte, mas também da Zona Leste, próxima ali, que quiserem um serviço jurídico. Tanto homem quanto mulheres, a delegada explicou, podem procurar esse serviço que é gratuito. Bruno, eu volto com você ao estúdio. Fica aqui o nosso recado desse Dia Nacional de Combate, né? De luta, de combate à violência contra a mulher. Eu volto com você. Muito obrigado, Jusceli Paiva, atenção mulherada aí, ó. Nada de violência, denuncia mesmo, viu? E olha só, a gente muda de assunto, são 11 horas e 50 minutos, Gesiel. Gesiel, pelo amor de Deus. Olha, Márcia, eu fico pensando, o que é que o Gesiel pensa da vida dele? Olha, a gente vai para o recado com o Márcio Lásmar. 11 horas e 51 minutinhos, a Massinha está se preparando aqui do lado. Mas olha só, gente, já, já, está tudo pronto? Então vai lá, Massinha, contigo. Olha só, gente, para aí o que você está fazendo aí para prestar atenção no que eu tenho para conversar com você. Sabe aquela queda de cabelo que tira o sono? Para acabar com a queda de cabelo, você tem que atacar o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o E-Mekup Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E-Mekup Hair vale a pena mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mekup Hair age na raiz do problema. Fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekup Hair. Agora também, olha, com 30 cápsulas. E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekup Hair. Obrigado, Márcia. São 11 horas e 52 minutos. Mandar um abraço aqui para o Jorge Luz, o grande Sadala, lá do Vila da Prata, acompanhando aqui o programa da comunidade. É nesse ritmo aí, ó, que você pode mandar as suas fotos do WhatsApp. Viu, Boto? O Boto está aqui hoje no estúdio com a gente e o Gesiel aí continua ligado. São 11 horas e 52 minutos. Intervalo comercial. Vamos dar um break com fotos no WhatsApp. Manda sua foto aqui para o programa da comunidade também, viu? Já, já a gente volta com muito mais música e muito mais agora para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho